Ela se desenvolve do ponto de vista ético, estético, e não somente brincando junto com o adulto ou contra a criança, mas também quando ela está brincando sozinha. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou a Edileia Martins e neste episódio do podcast eu converso com a consultora de infância e educação do Instituto Alana, a Ana Cláudia de Arruda Leite, sobre a importância do brincar. É isso aí, pra você que achava que a brincadeira era apenas entretenimento, se enganou, o brincar auxilia muito no desenvolvimento da criança. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo que foi delicioso. Brincar, pular, inventar é uma coisa tão inerente da criança, mas como é que é isso exatamente, Ana Cláudia? Então, brincar é uma questão mesmo, como você colocou, inerente à criança, né? E a gente pode até estender e dizer que quando a gente olha para o ser humano na concepção da palavra inteira, né? Quando ele brinca, o Schiller diz, né? Que o homem sai inteiro quando brinca. E somente quando brinca ele existe na completa acepção da palavra homem. A gente pode também entender esse homem como mulher, né? Ser humano. Então, a criança, quando ela brinca, ela está expressando o seu desenvolvimento integral, as suas linguagens. Ela consegue tanto conhecer a si mesma como ao outro no mundo. É a linguagem principal da infância. E depois que a gente cresce, o brincar também é algo que nos preenche, né? Que traz o lugar do lúdico, o lugar da alegria, o lugar da poesia, da criatividade. Mas na infância, ele é o cerne, né? Da vida da criança. Então, assim, a gente pode dizer, né, Ana Cláudia? Que pode estar por trás desse brincar, né? É uma coisa muito maior, né? É uma chance aí da criança se transformar, crescer melhor, né? É se desenvolver e desenvolver habilidades essenciais para a vida dela, né? É isso, Ana Cláudia? Exatamente. Quando a criança, ela brinca, e a gente pode entender o brincar como o espaço, né? E tempo, onde a criança exerce por si mesma uma ação intencional. Então, quando ela, por exemplo, brinca num balanço, quando ela corre, quando ela pega um toquinho e finge que é um bonequinho. Quando ela brinca com cabanas, quando ela brinca de se esconder. Enfim, se a gente for observar uma criança, a gente vai perceber que durante o dia, ela brinca de muitas coisas. E o que é incrível? Essa atividade, que é o brincar, é algo que parte do interesse da própria criança, daquele que brinca. Por isso que a gente diz o brincar livre, né? Reforçando esse aspecto da liberdade. Então, a criança, além de encontrar um sentido na vida, porque ela está a todo momento buscando coisas que a interessam, construindo hipótese, se relacionando com os outros, né? Desenvolvendo a empatia, a solidariedade, a capacidade de trabalho em equipe. Ela, então, tem um desenvolvimento integral. Ela consegue se desenvolver do ponto de vista corpóreo, motor, todas as habilidades físicas, como também desenvolvimento socioemocional. Ela trabalha a capacidade, por exemplo, de dividir, né? De ser solidária, de conseguir perceber o lugar do outro, que é a empatia. De conseguir lidar com as suas frustrações, porque ela quer determinado brinquedo e outro amigo vai usar primeiro. Então, ela consegue, por meio do brincar, ter esse desenvolvimento pleno, esse desenvolvimento integral e saudável. Ela se desenvolve do ponto de vista ético, estético, né? Então, nas brincadeiras, e não somente nesses momentos que ela está brincando junto com o adulto ou contra a criança, mas também quando ela está brincando sozinha e com a natureza. A gente pode dizer, né, Cláudia, que quando a criança, ela está nesse momento, né, de brincadeira dela, ela está expressando alguma ideia com relação ao mundo? Exatamente. Muitos autores compreendem o brincar como sendo a linguagem universal da infância, né? E justamente porque linguagem, né? Porque, através do brincar, podemos perceber aspectos daquela criança, né? Como uma comunicação, né? Mas o brincar, ele traz, claro, elementos simbólicos, elementos gestuais, né? Materiais do universo da infância, da brincadeira. Mas ele expressa e permite nos conhecer quem é aquele sujeito. Quando a criança brinca, a gente consegue perceber do que ela gosta, do que ela não gosta. O que pra ela é mais fácil, né? Ela prefere, por exemplo, estar em ambientes abertos, que possibilitam movimentos de expansão corporal, como correr, pular, saltar, ou não. Ela tem um temperamento que prefere lugares menores, onde ela fica cavando um buraquinho, sentindo concentrada ou fazendo um desenho. Então, no brincar, a criança vai mostrando e nos contando quem ela é, do que ela gosta, quais são as dificuldades, onde o educador ou o pai precisa contribuir pra que essa criança desenvolva certo aspecto que, por si mesma, ela não tá conseguindo. Então, o brincar vai revelando tanto as potencialidades como os limites desse corpo, que é o corpo, né? Ele tanto é essa capacidade motora, como também a capacidade de pensar da criança, de criar hipóteses, de imaginar, de criar narrativas, de usar palavras, né? Porque ela também brinca com palavras, né? O brincar, ele é lindo porque ele é completo. Quando ela pula a corda, tem o ritmo, a música que faz na brincadeira. Então, tem a palavra, o corpo, o gesto, o som, tudo ao mesmo tempo. É verdade. Isso é raro nas atividades do adulto, né? Muitas vezes a gente usa muito a cabeça como adulto e por pouco coxo, né? E as brincadeiras trazem essa integralidade da pessoa humana. Qual é o papel dos adultos para incentivar a brincadeira e também ter esse olhar, né? Para descobrir exatamente como é que é a criança, né? Ao adulto tem muitos aspectos que são importantes, né? Às vezes o adulto acha que para ele potencializar o brincar, ele tem que sentar no chão e brincar junto. Tem momentos que sim, né? E que a gente pode brincar com as crianças. Seja nosso filho, seja sobrinho, o vizinho, o aluno. Mas o principal papel do adulto não é necessariamente brincar junto tal qual faz as crianças. Porque isso, na verdade, o melhor é as crianças brincarem entre si, né? Porque tem uma riqueza muito grande na troca de conhecimento e saberes entre as próprias crianças. Da mais velha ensinar para a menor, da menor poder também despertar na mais velha esse sentimento de empatia, de colaboração. A admiração que os pequenininhos têm em relação ao maior. Então, tem uma riqueza nessa cultura infantil, nessa troca entre as idades, né? E o adulto, então, ele pode o quê? Propiciar condições favoráveis para que esse brincar ocorra da melhor forma possível. E essa melhor forma possível é infinita, porque a vida é infinita de possibilidades. Então, o adulto, ele pode contribuir para que se tenha um espaço adequado, acolhedor, duro e rico em estímulos para que esse brincar aconteça. Esse rico em estímulos pode se dar através da escolha de materiais que ele disponibiliza para as crianças, trazendo sugestões de brincadeiras, né? Então, sugestões que eu falo assim, o próprio material sugere, né? Não precisa falar, por que vocês não brincam disso? Por que vocês não brincam daquilo? Não, mas se eu disponibilizo, por exemplo, num espaço, coisas simples, como caixas, às vezes, de papelão, tinta, espano, ou mesmo boneca, cestos, ou um giz para fazer uma amarelinha no chão, as crianças, elas têm esses materiais como ferramentas para usar, para brincar e para desenvolver sua criatividade, né? Então, o adulto, ele pode também oferecer esse tempo, esse tempo para que o brincar livre aconteça, não enchendo o dia da criança de compromissos. Sim. Porque, senão, a gente faz com a criança o que a gente costuma fazer com a nossa vida, que é notar a agenda de compromissos agendados, né? Marcados, pré-determinados, e sobra pouco tempo para esse momento do brincar livre, onde a criança define o que ela vai fazer, né? É verdade. Então, o adulto também pode observar, por fim, esse brincado da criança, para cada vez mais conhecer quem é essa criança. E esse quem é é dinâmico, né? Porque eu observei meu filho com um ano de idade, que eu já sei quem ele é. A gente nunca vai saber exatamente quem é nossos filhos ou as crianças que têm no entorno, porque essa pergunta quem nós somos é difícil de responder, e ao longo da vida que é respondida, né? Então, sem ficar com a expectativa de criar estereótipos, de já colocar as crianças em caixinhas, ah, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo, porque é como o seu exemplo, né? A gente não sabe, pode ser que ele brincou de ensinar ser quadro, mas depois ele quer ser ator, professor ou outra coisa, né? Mas é importante ele ter essa liberdade para experimentar a si mesmo de várias maneiras. Então, acho que é isso, né? Deixar a criança bem natural, né? Para ela viver esse momento, não é isso? É, então, às vezes é um convite, né? É uma provocação que aguça ali a curiosidade da criança, o interesse, né? Então, vamos à lua? Ela vamos, né? E ela embarcou numa viagem imaginária. Então, às vezes, o adulto pode dar essa saísca, né? Para que o desejo aconteça, para que a inspiração nasça, né? E a imaginação possa florescer na criança. E aí, dá asas para essa imaginação, né? E essa asa, às vezes, a gente tem que perceber o que a criança está precisando. Então, às vezes, ela pode falar, puxa, ah, então, então, fazer uma fantasia de astronauta, vamos escrever a história. Aí, tem que perceber o que essa criança traz, né? E é como uma pipa que solta no céu, né? Você tem que dar linha para o que a criança está aspirando, né? De necessidade e de interesse. E, às vezes, esse interesse dura pouco, pouquinho. A criança está interessada em cavar um buraquinho para achar um tatu-bola. E pronto, ela achou o tatu-bola e acabou o interesse em cavar o buraco. Mas, às vezes, ela está interessada em cavar esse buraco para achar um tatu-bola, só que a lida com a terra, o mexer com o barro, misturar água, fez querer continuar ali e fazer um buraco enorme e entrar dentro. Depois, se enterrar, né? Enterrar os pés. É verdade. Então, tem que perceber que esse tempo da brincazeira, quem define, é o próprio brincar. Ele pode se encerrar, nesse exemplo que eu estou dando, ao achar o tatu-bola, e aí demorou 5, 10, 15 minutos, como ele pode se encerrar, às vezes, no fim da tarde, com o crepúsculo, né? Com o sol que se pôs. Porque ela durou o dia inteiro se transformando, por exemplo, nesse brincar com a terra. Agora, uma coisa é certa. Um grande aliado ao brincar é a própria natureza. Então, permitir às crianças brincarem ao ar livre, brincarem em espaços naturais, e com elementos naturais, como a terra, a água, o ar, né? As brincadeiras de voo, como pipa, e o próprio fogo, acender, às vezes, uma fogueira, ou trazer uma vela. Esses elementos da natureza, eles permitem brincar com uma profundidade, porque eles trazem essa qualidade que é da substância da própria vida, né? Da materialidade da vida. Então, eles dão para a criança um chão, um lastro, né? Que a vincula com tudo que é vivo, com tudo que existe, né? Então, isso é muito favorável para o desenvolvimento saudável em todos os sentidos da criança, esse brincar ao ar livre, brincar na natureza e com a natureza. Tem muita gente hoje que coloca as crianças, né? Com a questão aí dos usos dessas tecnologias, né? E aí, acho que é necessário a gente pensar, né? E valorizar essa brincadeira com qualidade, ao invés de ficar incentivando a criança, né? A ficar usando. É limitar, talvez, o tempo das crianças com as telas, né? Seria isso? É, exatamente. A gente tem que, hoje, o mundo, né, ele tem presença do mundo digital, né? Em todos os momentos, a gente pode olhar aí no entorno, tem alguém com celular, é televisão, é computador. Então, isso faz parte do universo da criança, mesmo que ela não use tela, ela presencia adultos usando, outras crianças mais velhas usando. Mas muitas crianças também, hoje, usam em alguns momentos do dia. A questão é que a gente não precisa ser um especialista no assunto, basta observar. Quando uma criança está em frente à televisão, o seu corpo, ele fica passivo, né? Ele fica quase como hipnotizado pelaquela tela, né? Tem criança que chega até a babá, eu já vi essa cena, né? De tão assim, ela fica com um pensamento que vai longe, né? E aí, seu corpo fica imóvel, ou seja, diferente do brincar. Que eu relatei anteriormente, onde a criança está ativa, pula, corre, brinca, uma hora busca uma coisa, depois já é outra. Ela está em constante trabalho integral, né? O seu corpo, a sua mente, as suas emoções. Na tela, ela está com o corpo parado. E o principal locus da aprendizagem, o lugar que a criança aprende, é através do corpo. Então, já começa daí. A gente tem um corpo parado. E a atividade está muito mais dentro da tela, onde está acontecendo música, falas, imagens, do que na criança. Então, a criança, ao invés de estar como sujeito ativo da experiência, ela passa a ser o sujeito passivo e a tela sendo mais ativa, né? E na infância, a gente precisa proporcionar o contrário, né? Proporcionar para as crianças esse momento de desenvolvimento integral, que se dá principalmente via exercício corporal, via atividade que permite um trabalho de múltiplas linguagens, né? Precisa restringir, sim, o tempo. Precisa ter um olhar bem cuidadoso para a qualidade dos conteúdos. E também para o acesso à publicidade infantil que vem através desses vários suportes, né? E é muito mais benéfico, ainda mais saído de um momento de pandemia longo para as crianças, ter a possibilidade da convivência com outras crianças, com a cidade. Então, esse brincar que acontece nesse espaço ao ar livre, nas praças, nos espaços públicos, né? Isso traz muito mais possibilidade de um desenvolvimento integral. Muito bem, Ana Cláudia. A questão é que muitas vezes os pais acham que deixando ali eles expostos às telas, eles estão brincando, né? Ah, não, está ali, está fazendo um joguinho, está brincando, está aprendendo. E muitas vezes não é isso, né, Ana Cláudia? É, a questão é aprende-se, né? Mas aprende-se o quê em detrimento do quê, né? Porque a vida toda, se a gente for pensar, nós exercemos um papel de educadores. Então, a cidade tem um potencial educativo, as pessoas que trabalham nos lugares, todos influenciam na formação das novas gerações, né? Então, o modo como, por exemplo, o poder público cuida ou não das crianças e da cidade, isso reflete também o modo como as pessoas cuidam, né? Então, a Pela vai contribuir para aprendizados? Vai. A questão é o que ela traz junto, né? Que tipo de valores? O que ela traz também de comportamentos? Eu já vi, inclusive, muito essa cena, que às vezes você vai desligar, por exemplo, a televisão, depois de a criança já ter visto um tempo. E ela fica muito brava, se joga no chão, chora, e tem um comportamento, às vezes, até agressivo, porque ela não quer que seja tirada dali, né? Daquela experiência. Então, ela estabelece uma relação, às vezes, de até vício, no sentido, assim, mesmo de uma dependência, né? A tua que está na Organização Mundial da Saúde é a questão da dependência das telas dos jogos, né? Como uma patologia. Então, as crianças, os jovens, os adolescentes, eles precisam encontrar outras maneiras, né? De aprender, de se sentirem estimulados, de terem alegria. E as telas, muitas vezes, geram esse sentimento de frustração, quando desligadas, porque é também incômodo, né? Ela traz, já pronta a experiência. Não precisa desse trabalho interno, de a criança definir algo para fazer, ela ter que ligar com o tédio, ela ter que se pôr em movimento, como o brincar faz, né? Ele exige daquele sujeito que ele trabalhe, né? Que ele se esporte, que ele crie algo, que ele está entediado, ele vai ter que reinventar a relação com o tempo, que é muito diferente quando ele vê a TV e fica simplesmente parada assistindo, né? A questão não é se a gente está aprendendo, é o quê? E se não há coisas mais ricas na vida, há experiências mais belas, mais potentes, mais inteligentes, para oferecer para as nossas crianças. E com relação à pandemia, né? Já que você falou um pouquinho, como é que está sendo, né? A questão da brincadeira nesse momento, né? Muitas vezes a gente tem que deixar as crianças em casa, não dá para misturar com as outras crianças. Como é que faz, né? Tem a importância do brincar, mas nesse momento, qual é? Como está sendo? Olha, até sugiro vocês escutarem um podcast que foi realizado em parceria com o Instituto Palana, pelo Território do Brincar, que chama Brincar em Casa, que está disponível, e que justamente investigou essa questão de o que as crianças brincaram nesse período de pandemia, né? O que elas viveram. Então, é bem interessante, né? E mostra que, assim, por um lado, a pandemia, ela trouxe, sem dúvida, um lugar de sofrimento, né? Para toda a humanidade, e também para as crianças. A gente precisou ficar, e ainda estamos um pouco nessa condição, de isolamento social, né? De não poder ter o convívio, mas como possibilidade, para as crianças, né? Irem para as escolas, conduzirem para as crianças, irem para uma praça. Então, tem uma limitação grande, né? Isso já sabemos, né? Que gera impactos, e também essa questão, por exemplo, de um cuidado muito grande com higiene, então não pode mexer nisso, põe álcool gel, não toca no outro. Então, isso, claro, que tem impactos negativos na infância, né? Porque a ideia na infância é o contrário, é poder ir ao encontro do mundo, né? Descobrir o mundo, tocar o mundo, e na pandemia não pode fazer isso. Mas trouxe um lado muito interessante, que foi a possibilidade de viver mais cotidianamente na casa, né? Com a sua família, ou com as pessoas que cuidam dessa criança, né? Às vezes não é o pai e mãe, mas é outra configuração familiar, é uma avó, é um tio, é uma vizinha que cuida da criança, é uma instituição. Então, as crianças puderam ter esses adultos no seu dia a dia, o que antes não era possível. Às vezes, muitas crianças viam os pais, o cuidador, só à noite. E ela já estava dormindo, né? Então, na pandemia, essa convivência trouxe muitos benefícios para a criança. Poder fazer coisas juntos, como cozinhar, poder conviver, né? E fazer brincadeiras simples em casa, com seus pais ou com seus irmãos. E brincar nesse miúdo da casa, né? Na sala, junto com as almofadas, no sofá, fazer uma cabaninha. É no quarto que se tornou o lugar íntimo da criança. Às vezes, a família não tem a possibilidade de ter quarto para a criança, né? Moram várias crianças no mesmo cômodo. Mas essa possibilidade de ela também encontrar um cantinho que é dela para seus esconderijos, para os seus segredos. Então, a casa fortaleceu esse lugar da intimidade da criança, desse brincar, né? Solitar essa capacidade de brincar sozinha, como também esse brincar em família, essa convivência familiar. Bacana, Ana Cláudia. Nossa, acho que a gente poderia ficar aqui um tempão falando desse assunto de tão gostoso, né? De tão importante que é. Aproveitem, para quem tem filho, a infância dos seus filhos ou dos seus sobrinhos, netos, a criança que você convive para lembrar da infância que você teve. Certamente, na infância, você viveu também marcas tristes, coisas que não foram boas. Mas se você vasculhar, vai ter também coisas que foram muito potentes, bonitas e que contam para você sobre quem você é. Quais são as coisas que você gosta realmente? Então, aproveite as crianças para você lembrar da sua infância e para você observar a criança que tem ali e aprender com ela sobre o brincar, sobre quem é aquela criança e para ter momentos juntos, prazerosos, de fazer coisas conjuntas. Às vezes simples, na casa, como cozinhar uma comida juntos. Ou às vezes procurar no quintal flores, folhas. Então, aproveite esse presente geográfico que nós temos que é a infância, onde todos passam. Independente das histórias de vida, todos nós somos crianças. Então, é isso que eu gostaria de convidá-los. Que vocês honrem as crianças que estão em torno de vocês e as crianças que vocês foram. Com certeza. Ana Cláudia, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a você. Um abraço a todos e a todas. Até a próxima. Até a próxima. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau.